E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou fazer uma comparação desses dois jogaços que promete pra caramba. Eu já tive a oportunidade de jogar ambos, né? O Durango quando tinha a beta fechada. Por enquanto ainda não está acessível o jogo, mas a previsão é que mais ou menos em dezembro seja lançado. E também o Last Day on Earth, que está em beta e está tendo atualizações frequentes. Os dois jogos têm uma consistência muito próxima uma da outra, porque são baseados mais ou menos no mesmo estilo de jogo. Porém, tem uma história totalmente diferente. Então, para quem não conhece, o Last Day on Earth é baseado num apocalipse zumbi. Em mundo aberto, onde você vai também ter a opção de craftar, de construir, de pegar recursos e evoluir seu personagem. O Durango é baseado na era pré-histórica. É como se você tivesse voltado no tempo. Ele tem toda uma história, uma introdução e tal. Tem um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem acessar depois pra visualizar. Vou estar deixando nos cards ou então no final ali, onde aparecem os vídeos, bem no final do vídeo, nos últimos 20 segundos. Bom, mas vamos falar de ambos que automaticamente possuem uma certa expectativa para ambos. Então, eu queria falar dos pontos diferentes de cada um, os pontos divergentes e convergentes. Primeiro, o Last Day on Earth é de um desenvolvedor desconhecido e agora sim que está ganhando notoriedade por causa do sucesso do jogo. Mas, nitidamente, ele é inspirado em Durango. Até porque quem veio primeiro foi o Durango. Durango já estava sendo planejado há bastante tempo. Já se ouvia falar de Durango e tal. Já tinha muitos canais aí que traziam informações exclusivas. Até que saiu a beta, né? Onde a gente pôde desfrutar do jogo. Então, assim, os dois serão excelentes jogos, não tenho dúvidas. Porém, na minha opinião, o Durango vai ser sobressalente com relação ao Last Day. Por quê? Porque ele é de um desenvolvedor mais parrudo, vamos dizer. Mais conhecido, a Nexon, né? Um desenvolvedor grande. Eu não sei, até então, na questão da popularidade do Last Day, o quanto de rentabilidade isso está trazendo para os desenvolvedores, né? Uma gameplay. A gameplay do Last Day é minha, tá? Do meu canal. E a do Durango, que está do lado direito, é de um canal que eu vou deixar os créditos na descrição. Mas foi retirado da E3 desse ano de 2017. Eu tentei fazer essa divisão na tela aí, por mais que ficou meio porco, mas pelo menos para vocês verem a diferença lado a lado. Bom, nitidamente, o Durango tem um gráfico muito melhor. Muito melhor mesmo no que diz respeito às texturas, às animações e etc. Também tem uma parte aí que passa a água do jogo, né? E você pode ver ali o movimento e tal. Questão de gráfico no geral. Então, Durango, ele leva a melhor nesse aspecto. História. Durango tem uma história, tem uma introdução. O Last Day, pelo que eu me lembre, quando eu comecei a jogar, não tinha nenhuma história assim e tal. Você cai no mapa e já tem que se virar, tá? Questão multiplayer. Como eu falei, como a Nexon é uma empresa mais conhecida e, logicamente, tem um poder de barganha, né? Muito maior do que a do desenvolvedor do Last Day. Acredito que o multiplayer está bem mais sólido, entendeu? O Last Day veio com a proposta de ter multiplayer, porém, a princípio, não tem multiplayer. No começo, nós achávamos e tal. Depois, descobrimos que se trata de bots que tem no jogo, porque ainda não tem um multiplayer. E para você conseguir um multiplayer, galera, colocar um multiplayer no jogo, você precisa ter um servidor. Precisa ter um investimento, entendeu? Então, depende muito do retorno que o Last Day está trazendo para o desenvolvedor. O desenvolvedor está lançando atualizações com frequência, entretanto, são mudanças muito singelas, né? Muito singelas que faz a gente pensar que vai demorar muito e ainda vai ter muitas atualizações para o jogo chegar no nível bacana. O Durango, ele também tem um sistema de upgrade muito mais complexo do que o Last Day. Quem está jogando o Last Day aí sabe que, mais ou menos, ali está todo mundo level 50, 60, 70, 80. O pessoal já está quase no limite, entendeu? E vai chegar um momento que não vai ter mais para onde progredir. Já no Durango, o sistema de progressão é bem mais complexo, né? Então, assim, basicamente, em todos os aspectos, o Durango, ele vai ser sobressalente. Até tamanho de mapa, multiplayer e etc. Mas, assim, são dois jogos muito bons. Aí, eu não estou puxando... Eu queria dizer que eu não estou puxando o Sardinha nem para o Durango e nem para o Last Day. São dois jogos bons com similaridades. Por isso que eu quis fazer o comparativo. E que, com certeza, eu vou continuar jogando ambos. Quando o Durango sair, eu jogarei Durango e vou continuar jogando o Last Day e vou acompanhar o desenvolvimento de todos. É porque realmente tem essa similaridade e eu queria estar fazendo essa comparação aí para vocês. E também saber a opinião de vocês em cima disso. Qual jogo... Quem já jogou, né? Ou quem teve a oportunidade de jogar o Durango e está jogando o Last Day. Qual jogo você está preferindo mais? Claro, o Last Day você está podendo jogar no momento. Então, isso é um ponto positivo, inclusive, para o Last Day. Porque, enquanto o Durango tem a Open Beta, a Close Beta e agora só vai sair fim do ano. O Last Day está aí. Os desenvolvedores jogaram o aplicativo na Google Play, disponibilizaram e estão dando a cara a tapa. Estão falando, não, enquanto os caras estão jogando, a gente vai fazer melhoria. O Durango, não. Ele preferiu privar essa parte, entendeu? E falar, não, vamos fazer um beta ali, vamos recolher uns feedback. Depois vamos trancar o jogo e só lançar no finalzão mesmo. Então, assim, ponto positivo para os desenvolvedores do Last Day. E eu queria ouvir a opinião de vocês realmente sobre isso, né? Esse Last Day versus Durango e tal. Quem você acha que está melhor aí? E quem vai ser mais popular daqui a uns seis meses, né? Vai ser o Last Day já vai ter uma fatia boa do mercado. E quando o Durango chegar, a concorrência vai estar pesada para cima dele. Ou mesmo com o Last Day, quando o Durango chegar, o Durango vai morder boa parte aí do mercado. E o Last Day vai abrir uma queda acentuada. Então, são essas coisas que eu queria estar compartilhando com vocês. Na minha opinião, claro, o Durango, ele é muito superior. Ele tem uma expectativa muito maior, tá? Assim, de lançamento, de multiplayer, de recursos, de tudo. O Durango é um baita jogo. Graficamente falando, historicamente falando, meu, a sonoridade, tudo. Quem já teve a oportunidade de jogar sabe que o jogo é muito bom. E o Last Day está sendo muito bom. Está movimentando a comunidade gigantesca, entendeu? Eu gravo uma partidinha de uma gameplay de Last Day. Tem bastante visualização, tem bastante feedback. Porque tem bastante jogador em cima. Jogando o jogo e ali na expectativa também de melhorias, de lançamentos, de atualizações em cima do Last Day. Então, esse é o comparativo. É mais eu falando enquanto rola de fundo aí um lado a lado. Para vocês sentirem a diferença de textura disso e daquilo. Acredito que já foi possível, nesse tempinho de gameplay, vocês sentirem essa diferença aí. E eu quero agora que vocês passem aí nos comentários e dê aquele feedback final. Qual que é o melhor entre os dois? E por que? Não adianta só falar de um, de outro. Eu quero saber, entendeu? A sua opinião em cima disso e abriu um debate com relação a isso. Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Porque tem vídeo de Durango, tem vídeo de Last Day e de muitos jogos mobile aqui no canal. Tamo rumo a 15k de inscritos. E eu tô muito contente. Então, fica aguardando o seu feedback. No mais é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Tchau.